Oi, more! Estamos aqui hoje pra fazer o retoque da raiz da Emily Como vocês sabem, estamos começando o Diário da Progressiva da Emily Fofa Olha como é que é o cabelo dela Vamos mostrar essa raiz Já tá bem grande, ó Vira pra cá, pra esse lado Pra mostrar, ó Tá bem grandinha que ela não quer soltar o cabelo Não quer, mas tá bem grande Tá tipo uns 3, 4 dedos, né? Já, de raiz E aí ela vai fazer, já chegamos aqui no salão Vou mostrar pra vocês como é que é o excessivo Que ela vai usar na Emily é essa daqui, ó Zap A minha mãe usa também E fica bem bonito E a Emily vai fazer essa raiz Olha só a raiz Gritando, amiga Vamos ver essa raiz Dia seguinte, dia seguinte de progressiva Vou mostrar pra vocês como é que ficou o cabelo da Emily Dessa vez foi muito rápido, tá? Foi muito mais rápido Óbvio Porque a primeira vez demora mais É cabelo todo O cabelo dela tava super cacheado Então demora um pouquinho mais Mas dessa vez, amiga Tanto o processo como foi muito rápido Camila A Camila Ela arrasa muito Tá? A Camila é show de bola Eu falo que ela é uma pessoa sem preguiça Porque ela faz um trabalho, gente Que olha Sinceramente Eu via muito as minhas irmãs fazendo uma progressiva E eu nunca vi alguém trabalhar como a Camila trabalha Ela faz perfeito Sem preguiça nenhuma Passa a chapinha 20 vezes Depois ela vem e passa de novo Sem preguiça nenhuma Então dessa vez o cabelo da Emily Ficou muito top Por ser a segunda vez, né? Que quanto mais você Quanto mais você vai fazendo a progressiva Mais baixinho ele vai ficando, né? As cutículas já recebem melhor o produto Enfim, aquela história toda Então vou mostrar pra vocês Como é que foi o cabelo dela pronto Depois de pronto Depois de maravilhoso Depois de tudo Vocês viram aí que ela não gosta Que fica filmando ela o tempo todo A Emily ela é assim, gente Ela não é que nem a Lenzinha A Lenzinha não vale nada A Emily ela já é muito restrita Ela realmente não gosta muito de aparecer É eu que forço um pouco a barra às vezes, né? Como o diário do cabelo dela Tem coisa que eu tenho que mostrar, gente Não tem jeito E ela topou fazer esse diário no começo Ela topou Então eu vou estar mostrando pra vocês Ela de costas Porque ela não gosta de aparecer de frente Vou mostrar pra vocês Dentro do cabelo dela Como é que ficou Porque o dentro, né? Que é o que mostra realmente a raiz E tudo mais, tá? Vou estar mostrando pra vocês Gente, ficou bem baixinho Como vocês podem ver a raiz Bem baixinha mesmo A Camila arrasou Vou abrir aqui pra vocês também Deixa eu baixar um pouco essa luz Ó Tá vendo? Olha só Como é que ficou bem caidinho Ela nem lavou o cabelo ainda Ela fez ontem, né? Eu filmei pra vocês Mas olha Muito bem feitinho Tá muito solto o cabelo dela Ó, tá com produto ainda Ela não lavou Então é muito soltinho O cabelo dela A raiz aqui em cima Vocês viram? Olha, gente Como que ficou lindo esse cabelo E, cara, não lavei ainda Ele ainda tá com produto E ficou muito bem feitinho Muito bonito Eu amei demais Essa segunda vez Ó, aqui a frente Muito bonito Amei, Camila Você arrasa, mulher Arrasa Ó Então, amigas A Camila Ela me indicou um shampoo Ela falou O Sully É baratinho Você encontra fácil E ele é muito bom Que é o Dove Pós-progressiva Tá? Eu geralmente uso Shampoos pós-progressiva Da Natura Vocês sabem Já mostrei aqui pra vocês E tem outros produtos Efeito liso Que eu também uso No cabelinho dela E eu vou estar fazendo Um vídeo só falando disso Mostrando todos os produtos Que eu uso no cabelo dela Mas esse da Dove Eu quero comprar E quero testar No cabelinho dela Dá pra ver Como é que funciona Se realmente é top Se a Camila falou Que é bom Deve ser bom mesmo, né? Mas não tenho E nunca usei Porque eu não tenho Progressiva no meu cabelo Então tudo tá sendo voltado Pro cabelo dela Que tem progressiva Uma progressiva forte Como vocês viram Que essa da Zap Ela é Zap? Ela é muito forte Então é isso Tá? De ontem e hoje Foi isso do cabelinho dela Eu vi que a chapinha Que ela usa Nas meninas É aquele Lise Extreme E a chapinha que ela usou Na Emily Que é a chapinha que ela trabalha Que é uma chapinha muito top Muito boa Mas agora no próximo vídeo Eu vou estar mostrando pra vocês Vai ser os produtos Que eu tô usando no cabelo dela Vai ser o cronograma Que eu tô fazendo no cabelo dela Porque a gente tá seguindo Em um cronograma Pra cuidar No cabelo dela Que é um cabelo químico É um cabelo com uma química forte Então estamos fazendo também Um cronograma capilar No cabelinho dela E conforme a gente vai Hidratando Cuidando Eu vou gravando E mostrando pra vocês O que eu tô fazendo Como é que eu estou cuidando Desse cabelinho aqui Tá bom? Deixa o like Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês estão gostando Desse vídeo de rotina capilar E com as crianças A Elenzinha Ela fez botox no cabelo Essa semana Que é um outro vídeo Que eu vou estar conversando Com vocês sobre isso Já tô adiantando Que a gente também Teremos aí uns cuidados Com o cabelinho da Elenzinha Mas eu quero fazer um vídeo Só com ela Só falando disso E também eu quero fazer um vídeo Falando da importância Da gente deixar Não tudo Mas assim Saber o que é melhor Para as crianças Sabe? Igual As minhas crianças Elas sofriam muito Para desembaraçar o cabelo Elas choravam muito Principalmente a Elenzinha Era uma luta Desembaraçar o cabelo dela Juro pra vocês Era uma hora Embaixo do chuveiro Desembaraçando o cabelo dela Eu desembaraçava em seis partes E a Emily Eu separava em quatro Para poder desembaraçar Sem machucar Sem quebrar Porque é um cabelo Elas tem muito cabelo É fino o cabelo delas Mas é muito cabelo Então tem que vir com cuidado Das pontas E subir nesse trabalhão todo Então tem uma importância Da gente saber O que é bom pra elas Pra elas se sentirem melhor Tanto a autoestima Quanto a facilidade Pra elas poder arrumar O cabelinho delas Sabe? Essa progressiva na Emily Foi tão assim Importante Na vida dela Ela é uma outra pessoa Gente Eu fiquei até chateada Comigo mesmo Sabe? Porque ela sempre me pedia Pra fazer progressiva E eu não deixava Primeiro porque Ela era muito nova E segundo porque Eu gostava do cabelo dela Cacheado Dava trabalho Dava muito trabalho Mas como era eu Que arrumava Eu gostava De deixar ela com o cabelo natural Mas ela não se sentia bem Ela não gostava Do cabelo dela enrolado Tinha vergonha de tudo Ela não queria tirar foto Ela não queria sair de casa Porque falava que tinha que arrumar o cabelo Que ia demorar Então ela não queria Não tava com pacientes pra arrumar Aí ela detestava Desembaraçar o cabelo no chuveiro Porque doía Porque demorava E quando ela fez a progressiva Gente Eu juro pra vocês Ela é uma outra pessoa É outra Quer tirar foto toda hora Quer gravar TikTok toda hora Quer ir lá no Instagram Toda hora Ela tá amando O povo falando Que ela tá linda Que ela tá maravilhosa A autoestima lá no topo Entendeu? Ela chegou Ela chegou a fazer o seguinte Ela apagou do Instagram dela Todas as fotos Que ela tinha Descobre no cachado Ela apagou tudo E falou que agora Ela ia colocar a foto dela bonita Com cabelo liso Então assim Tinha uma importância pra ela Esse cabelo Que nem eu sabia E eu confesso Que eu fiquei até Meio bolada comigo mesma Sabe? Então gente A gente tem que respeitar Ah é meu filho Ela não tem que querer Tá mas ele tá triste Ele tá infeliz Em relação a autoestima Gente Vamos pensar neles também Entendeu? Então eu tô pensando nelas Você quer fazer? Você sabe que se você quiser Seu cabelo natural Você vai ter que esperar crescer Você tá disposta a isso? Conversa antes Entendeu? Eu conversei com as meninas Se vocês quiserem Voltar com o cabelo cachado Vai ter que passar Por aquele processo Que suas tias São tudo passando hoje em dia Aí vocês que sabem Mas eu quero ver vocês felizes E elas quiseram sim Abaixar o cabelo No caso da Emily Fazer a progressiva E ela tá radiante E pra mim E pra ela óbvio É o que tá importando É o que importa realmente Então é isso Vocês vão seguindo aí Tá? Eu vou seguir conversando com vocês Sobre isso A autoestima dela O que eu tô usando Como é que tá sendo Essa nova fase pra Emily Porque é fase Tudo é fase Tá bom? Deixe o like Se vocês gostaram desse vídeo Meu amorzinho Se vocês estão gostando Dessas rotinas Se inscreve no canal Como vocês estão vendo É um diário Então vai ter muitos outros vídeos Tá bom? Um beijo no coração lindo Cheiroso maravilhoso Que vamos coração Que tu vontade de socar E a gente se vê no próximo vídeo Amiga Nos encontramos aqui amanhã Tá bom? Beijão E até lá